Qualidade, origem, a melhor marca pra você preparar o melhor prato da semana é aqui no Açougue Medalhão de Itaubaté, não é Rubens? Sim, mesmo. Olha só. E essa semana estamos com várias promoções. Costela gaúcha, 6,49 o quilo. Miolo do Açém, 8,19 o quilo. Galo caipira grande, 2,59 o quilo. E atenção para mais vesta promoção. Presta atenção. Pernil suíno pururuca, 4,69 o quilo. Aproveite todas as melhores preços e faça você o seu melhor prato. Açougue Medalhão, sempre trabalhando pra conquistar você. Açougue Medalhão de Itaubaté